Já virou uma tradição em todos os majors de CSGO, os pro players recebem diversas skins raríssimas pra jogar. Essas skins que geralmente são emprestadas por colecionadores de skins high tier de CS. E por isso que sempre que a gente assiste um major, a gente vê muitas skins blue gems, muitas skins com adesivos holográficos muito caros aplicados nas armas. E um dos times que sempre tá recheado de skins quase que milionárias é o time da Navi, o time do Simple. E recentemente eu tava olhando não só o Simple, mas todos os outros integrantes praticamente da Navi, também tão com skins maneiras nos seus inventários, sejam elas aí luvas, facas, rifles. A gente vai conferir hoje na íntegra todos os inventários qual que é a skin que mais se destaca. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Bom galera, a Navi é um dos times favoritos pra vencer esse major composta aí do Simple, Electronic, SDY, Perfecto e Beat. Se você já assistiu os vídeos recentes do canal aí, o Simple tá usando uma skin minha nesse major, então eu vou deixar ele pro final. Então galera, vamos começar com ele, Electronic. E assim, eu ouvi que a galera da Navi recebeu as melhores skins do mundo pra jogar esse major. Então eu acho que realmente a gente já consegue ver, ó, logo de cara, que tem skin cara pra todo lado. Eu tô gravando esse vídeo antes da Navi jogar a primeira partida, então eu ainda não vi qual skin cada player vai utilizar. Mas olha, na moral, essa daqui tem que tá em game equipada, cara. Porque é uma Crimson Kimono, que o float é muito bom, 0.07. Não dá pra ver certinho como que tá a mão direita, mas a mão esquerda tem muito vermelho. Olha só que luva irada, cara. Não é uma Tier 1, mas tem muito vermelho na mão esquerda e um vermelho muito top também na mão direita. Aí a gente já vê aqui a K-Headline com 4 Heavy Powers. Ó, galera, ainda tá em trade lock por 7 dias, o que significa o seguinte, alguém acabou de emprestar pra ele. É isso que é legal, a galera que coleciona skins High Tier vai mandando as skins pros pro players logo no último segundo. E se liga só, essa AK-Headline com 4 Heavy Powers, que vai tá com certeza sendo utilizada no time da Navi, mano. Uma skin muito, muito top. E eu já tive uma, eu gosto demais. Acho uma das AKs que mais combina, assim, com o combo de adesivo. Logo depois tem uma Butterfly Esmeralda Statistrack Factor New. Só mei 4. 4 Navi, mano. Que bonita que ficou essa skin. Olha essa glockzinho no inventário dele. Não é por nada não, mas ele tá com um kit enjoado na TR, mano. Já começamos de uma maneira insana, se liga nesse combo. Aí tem um M9. Muito top, hein, mano? Muito top. Outra escolha de luva que ele pode utilizar do outro lado, se ele quiser. É uma Vice, a gente sempre vê essas luvas por aqui. E essa daqui me parece ter quase que nenhum risco na mão esquerda. Ó, fica irado essa luva também, cara. Com esse M9 Emerald dele aí, que a gente acabou de ver, é uma combinação muito louca. Pode ser que ele usa essa faca e essa luva aí no Major. Também ficaria muito louca com a Butterfly que a gente viu no inventário dele. Não sei se essa é a ideia, mas olha só que combinação diferente. Aqui o Confirmo de Gama USP lendária, né? Daí com 4 Crowns, fica doido, hein? Ó, se liga. Muito Crown, mano. Isso é louco. E hoje o Crown tá um adesivo muito valioso, né, galera? Esse adesivo que ele só sobe de preço, né? Historicamente, ele só sobe, cara. Bom, muito foda o inventário do eletrônico. Eu até queria ver tudo aqui com um pouco mais de calma. Mas acredito que esses são os principais itens que ele vai utilizar. Já tá de bom tamanho também, né? O próximo que eu ia ver é o inventário do SDY, que aparentemente tá privado, galera. Mas esse site aqui, que é uma database, uma Wikipédia de SkinCast e Goitaus, tem meio que salvo aqui, de alguma forma que eles conseguiram, o inventário do SDY. Começando com esse kit Pandora com Butterfly Ultravioleta. Se liga, eu gostei desse combo. Acho que ficou bem maneiro esse kit. A Butterfly Ultravioleta, ela meio que combinou bastante com a luva, né? Caraca! É um kit que a luva chama muito mais atenção do que a faca. E eu vou falar que eu gostei, de uma certa forma. Eu achei irado, mano. E aí, continuando, o inventário dele seria bem nessa temática roxa, parece, ó. Porque ele tem uma Alp Lightning Strike. E aí, ele teria também um M4OS Blue Phosphor, uma estileto Doppler, o Spring Stream e tudo mais. Eu gostei muito desse kit aqui dele, na moral. Eu achei irado. E aí, vamos pro inventário do Perfecto, da Navi. Ó, ele que já tá com algumas coisas interessantes aqui. Logo de cara, já vejo uma Blue Jam. Eu falei pra vocês que o inventário dele estava diferenciado. Olha isso daqui, mano. Carambit. Case Hyderon de Pattern 888. Única no mundo. Não existe outra com esse pattern. Só foi dropada essa, que é Minimal Wear. E é uma faca irada. Que ele vai usar, espero que com uma luva que combine, né? Ele tem aqui uma luva Vice. Perfeito. Então, o Perfecto pode aparecer com esse combo aqui no Major. Eu falei que o inventário da Navi estava diferenciado. Essa Carambit aqui é uma das melhores do mundo, galera. Pattern 888. É o segundo melhor pattern. Ele fica só atrás do 387, logo depois do 888 ao 442. E essa faca é muito irada, cara. Eu acho ela fantástica, na moral. Essa daqui é uma faca que eu trocaria a minha, mano, por ela, tá ligado? É melhor, velho. Um pouco melhor. Porque não tem aquele cantinho dourado, né? E o float também é mais baixo. Vamos pra mais itens do inventário da Perfecto. Ele tem uma Glock Fade, caraca. Tá cheia de crown. O pessoal da Navi tá equipado, velho. Blue Jam, Skin com Crown. Além de muito Skin com Crown, a gente viu também a By Power, né? Vamos ver mais adesivos virados ainda. Eu não vou ver todas porque tem muita Skin, mas ó... Tem aí uma Estileto Ruby, Butterfly Emerald. Se o Perfecto quiser usar M4 sem silenciador, tem uma Howey com 4 crowns. Eu acho que ele vai utilizar essa K aqui, velho. Nossa. Tipo, é uma combinação muito diferente se ele for com esse kit aqui no Major, velho. Se liga. Essa Glock no Pistol e aí puxar essa K. Muito louca, mano. E aí ele puxa essa faca. Cara, esse inventário aqui tá piado. Eu acho que tá mais top do que inventário do Simple, talvez. Vamos ver. Ele tá com outra faca Casey Harden, galera. Que eu inspecionei aqui. Não é uma Blue Jam, eu acho. Porque não tem 80% de azul, mas ela é bastante Blue. Mais um que eu acho que vai estar jogando aí com M4 on a Spring Stream. Que eu acho muito bonito. Eu acho que tem que valorizar esse skin porque ela é muito top. E aí não tem mais nada no inventário dele. Tirando, quer dizer... Essa Pandora que ele também pode usar, combina com as facas dele, né? E de grande valor também tem essa M9 Safira. Galera, e o beat da Navi? É um dos melhores rifflers do CSGO. E eu sei que ele sempre tá com itens irados no inventário. Então bora dar aquela conferida. Se liga só que já é um kitzinho combinando aqui. Eu gosto muito desse kit, eu fiz também. USP, Jiggle e M4 Print Stream. Fica muito foda. Vamos já começar com essa, cara. Tava faltando. Combinho de 4 Navi. A gente não tinha visto ainda nenhuma skin assim. Mas eu acho que isso aqui representa muito no Major, tá ligado? Usar uma combinação dessa pelo seu time. Se liga, que coisa irada. Galera, no inventário do beat ainda vai ter mais coisas muito loucas. Essa primeira página é só o começo. Ele tem uma Alp Gunger. Uma estatora do QNS. Mas se ele quiser eu comprar aí, dropar pro Simple. Várias luvas, tá? Não vou nem mostrar todas, mano. Eu tenho a Fibia. Tem aí a Red Maze. Facas Emerald logo de cara, M9. E Karambit. Faca Butterfly Safira. Que vai casar muito bem com essa Pandora se ele quiser usar junto. Que é uma Pandora Minimal Air, ó. Muito bonitinha. Mas aí a gente se depara com isso no inventário do beat. Do nada, sem mais nem menos assim, ó. Alp Dragon Lore e quatro adesivos 41314 holográficos. Mano, coisa de louco. Os colecionadores enviaram aí realmente muitas skins pra esses players. Porque é aquela coisa, né? Os players que tem mais chance de ir pra final e aparecerem mais vezes e jogarem mais partidas, eles acabam recebendo as skins mais caras, mano. E se liga, essa AWP Fire Ice Dragon Lore, velho. Que foda, mano. Muito legal, velho. Muito diferente mesmo. Tem um segundo item inventário do beat que também tem adesivo de 41314, que é essa Howl. Uma Howl insana também. Fire Ice, né? Titan e Airby Power. Eu tinha visto uma vez essa Howl sendo vendida. Fiquei com vontade de comprar porque eu achava muito irada. Na época eu tinha uma que ela tinha o Airby Power nessa mesma posição, só que não tinha o Titan. Porque essa daqui, se não me engano, é a única do mundo desse jeito, esse craft aqui. E é muito louca, cara. É muito irada. É diferenciada. E galera, vindo agora pro inventário do Simple, que tá com uma das minhas skins e vai utilizar aí no Major, mano. Já vou direto pra ela pra gente começar bem, que é aquela minha Desert Eagle Blaze com Airby Power dignitas. Eu tenho uma história legal, que na verdade, quando eu comprei essa skin, ela tava emprestada pro Device, um colecionador que eu comprei e tava emprestando pra ele. E aí o Device mandou direto pro inventário. E agora, essa skin foi parar no inventário do Simple pra ele jogar o Major. Foi muito legal essa conexão aí que deu pra gente fazer. E essa é uma skin que eu tô sempre usando, né, sempre que eu jogo o CSGO competitivo aí, eu uso essa Jigglezinha aqui, que é a única que tem esse combo de Eyeby Power dignitas colado desse jeito, mano. Eu acho ela muito legal, simplesmente por ser única, por ser rara. E ela também tá bem cara. Aí temos no inventário do Simple pra combinar, nossa, Dragon Lore 4 Eyeby Powers. Eu assumo que ele vai usar essa Pandora aqui, então, já vamos ver esse combo. Olha isso daqui, que tá no inventário do Simple. Cara, esse foi o último item emprestado pra ele. O pênalti foi a minha Jiggle, na moral, tá? De outro nível inventário do Simple, cara. Essa skin aqui, ele com certeza vai utilizar. É uma skin que vale praticamente um milhão de reais, tá ligado? Isso tá muito, muito caro, velho. Acho que ainda não chegou nesse valor, mas tá perto de um milhão de reais. E tem essa outra Dragon Lore ainda, com um Titan. Essa é bizarra, tá? Essa eu considero até, talvez, tentar negociar depois, no futuro. E vai ser muito legal se o Simple usar uma de cada lado, tá ligado? Realmente representando aí o Titan, uma Power Power, né? Tipo, pô, os colecionadores high tier vão pirar, velho. Galera, eu vou direto para os itens mais doidos do inventário do Simple. Porque ele tá com essa Nômade Casey Harden, né? De Blue Jam. Um dos melhores parents de Nômade do mundo. Que, na moral, se ele usar desse jeitinho aqui, mano, com essa Pandora do inventário dele, vai ficar sensacional. Nunca vi um kit tão irado com o Nômade antes. Acho que ele combinou demais com a Pandora, por algum motivo, né? Por ser bem congelada, assim, e tal. É um diamante, tá ligado? Eu acho essa Nômade muito foda. E aí, também no inventário do Simple, tá essa Karambit Blue Jam irada. Não sei ainda qual que ele vai usar, mas qualquer uma dessas vai ficar perfeito junto com as outras skins dele, mano. Na moral. Essa é a AK que o Simple tá jogando recentemente. Essa Blue Jam, tá? Uma 670, o segundo melhor pattern de AK Blue Jam do mundo. Que tem dois Titans e dois High By Power Spaper, mano. Muito foda. Às vezes o Simple vai querer usar a Scout e essa que foi emprestada pra ele, muito louca. Tem no inventário dele uma faca que ele usou bastante no passado, que é essa Casey Harden de aqui. Uma Blue Jam, só que eu acho que dessa vez ele não vai dar moral muito pra essa faca, não. E além da Pandora, ele vai poder usar, talvez, a Vice. Mas eu gostei muito da combinação da Pandora com essas facas e também com as skins. Então, vamos ver qual faca e luva ele vai usar no Major. Tamo junto, galera. Não esquece de dar like no vídeo. Um abraço. Falou.